Fala aí, bruxões! Beleza? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado! Aê, é o último do mês, é o último do mês! E no último Papo Furado do mês, o que que tem? Tem a data da nova caixinha de perguntas, que... Atenção a todos os membros da Comunidade Mágica! A caixinha de perguntas para o Papo Furado vai ser aberta amanhã, dia 1º, às 13 horas da tarde. Próxima caixinha de perguntas para o Papo Furado vai ser aberta amanhã, dia 1º, às 13 horas da tarde. Vamos pra primeira pergunta, que é do Eduardo Underline e do Elis Underline. Como o Fred e Jorge transformaram o urso do Ron fora de Hogwarts, já que não podia? Bom, primeiro a gente tá falando do Fred e do Jorge, né? Eles não ligam muito pra regras. E outra coisa, o Ministério não identifica quem fez a magia. Só que houve uma realização de magia. E como na casa dos Weasley, todos ali eram bruxos, e como tinha os pais deles ali, que eram bruxos também, tava sempre acontecendo magia ali, eles não identificam que é um menor de idade que faz a magia. Então, por isso que eles faziam e não estavam nem aí. Porque o Ministério espera que os bruxos dentro de casa, né, com famílias bruxas, vão obedecer, vão seguir as regras. Obviamente, o senhor e a senhora Weasley fazia com que os Weasleys fossem obedientes, seguissem as regras, mas o Fred e o Jorge, eles meio que eram sapecas. Então, né, é assim. Próxima pergunta é da Adriele.07. Oi, em Animais Fantásticos e Onde Habitam, a Queenie fala aberto, tentando abrir a porta do Graves. Existem feitiços em outras línguas? Olha que pergunta legal, bem observado. A Queenie fala alohomora, e aí depois que não funciona, ela fala aberto, né? Alohomora, aberto. E sim, existem feitiços em outras línguas, existem feitiços em várias línguas. A gente tá acostumado a ver ali os bruxos do Reino Unido usar feitiços em latim. Feitiços que a gente conhece ali, né, naquela região. Mas existem outros feitiços em outras línguas, sim. Próxima pergunta é da Bezerra Beatriz Araújo. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, você poderia me responder quem é Mateu Riddle? Um beijo. Claro que eu poderia responder, minha querida. É ninguém, não existe esse personagem, não existe. Simplesmente, não existe. Deve ser de alguma fanfic, de algum headcanon, alguma coisa que criaram. Esse personagem não existe. Próxima pergunta é do kelvin__henrique12z. Por que o Harry nunca ajudou financeiramente os Weasleys? Cara, decidi pegar essa pergunta porque... Há um tempo atrás, teve um tweet na internet, né, no Twitter. Simplesmente pegou um alcance absurdo. Tipo, tinha mais de 90 mil curtidas nesse negócio. E eu fico inconformado como informação verdadeira de Harry Potter não se propaga tanto, e uma besteira se propaga. Porque a própria pessoa que fez o tweet falou... Não, eu sei que eu li os livros, não sei o quê, era só zoeira. Mas só zoeira que gera várias dúvidas. Cara, o Harry sempre tentou ajudar os Weasley. O Ron nunca aceitou. Principalmente o Ron, extremamente orgulhoso. Nunca aceitou. Tem vários exemplos. Lá na Copa Mundial de Quadribol, o Ron pega várias moedas de Leprechal. E as moedas somem. Então o Ron compra um monióculos, o Harry compra pra ele. E ele vai pagar pro Harry com aquelas moedas. E as moedas depois somem. E o Ron fica, tipo, todo sem graça. Fica mega constrangido e tal. O Ron é todo orgulhoso e não aceita. O Harry vai pagar um chiclete pra ele no expresso de Hogwarts. Ele não quer, entendeu? Inclusive, o Harry dá o prêmio dele a muito custo pro Fred e pro Jorge do Torneio Tribruxo, que são mil galhões. É dinheiro pra caramba! Agora, os Weasley não tinham uma condição financeira luxuosa. Mas eles também não eram miseráveis, eles não passavam fome, isso não acontecia. Eles só não tinham uma vida luxuosa, eles tinham uma realidade mais apertada. Agora, eu queria saber. Vocês acham que todo mundo que não tem uma condição financeira de riqueza quer ficar sendo ajudado financeiramente pelos outros? Tipo, eu vim de uma realidade que a minha família não tinha dinheiro. A gente passava vários apertos. Nem por isso a gente ficava pedindo ou aceitando dinheiro dos outros. Agora, falar que o Harry nunca ajudou não foi por falta de querer. A família Weasley era extremamente orgulhosa, foi simplesmente por isso. Próxima pergunta é da Então, eu achei a pergunta interessante porque a gente tem informação do que acontece se uma mulher que tem licantropia, engravida, transformada. Se um homem que sofre de licantropia e uma mulher que sofre de licantropia, por um acaso, muito acaso se encontrar na noite de lua cheia transformado e eles cruzarem, né, eles acasalarem vai nascer uma matilhazinha de lobos. Lobos, não lobisomem. Lobos mesmo. Muito mais inteligentes do que os lobos comuns. Inclusive, já aconteceu isso uma vez. E o Dumbledore deixou que esses lobos fossem soltos na floresta proibida. Mas eles não são perigosos, não são ferozes como os lobisomens. Eles são só mais inteligentes. Por isso que tem boatos que na floresta tem lobisomens. Na verdade, tem esses lobos. E os diretores, os professores, nunca quiseram desmentir isso. Agora, o que acontece com o bebê se uma mulher que sofre de licantropia engravidar fora da lua cheia? O que acontece com ele nas transformações? Eu não vou saber responder. Infelizmente, eu não vou saber responder. Isso só dá pra gente imaginar, cara. Só dá pra gente imaginar. Não sei, talvez não aconteça nada com o bebê. Talvez. Ou, sendo o mais pessimista assim possível, sei lá... Uma mulher que sofre de licantropia não consegue ter filho, porque quando ela se transforma, ela pode perder o bebê. Mas eu acho que não acontece nada, tá? A gente não tem informações sobre. Pergunta muito legal, gostei. A próxima pergunta é do joaomiguels.fogagnoli. Qual a diferença de idade entre Tom e Grindelwald? E os eventos das guerras, Caco? Tá, vamos lá. O Grindelwald nasceu em 1883. E o Tom Riddle nasceu em 1926. Quando o Tom Riddle tava nascendo, o Grindelwald já tava fazendo os ataques dele ali. O ápice do Grindelwald foi ali anos 30, anos 40. E encerrou em 1945. A ascensão do Voldemort, do Tom Riddle, foi ali nos anos 70. A Primeira Guerra Bruxa começou em 1970, década de 70, beleza? Essa é a diferença. A próxima pergunta é do Ilgner Underline Arroyo. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, mano. E você? Por que o Duda consegue ver os Dementadores sendo ele trouxa? Então, mano, ele não consegue ver, ele não consegue. Ele sente os Dementadores, ele sente o que acontece. Ele sente a presença dos Dementadores e o ataque deles. Ele não enxerga os Dementadores, beleza? A nossa próxima pergunta é da Ana Julia Underline Senciarelli. Oi, Caco. Oi. Por que a Hermione não tentou salvar o Dobby? Mano, acontece assim. O Dobby tomou uma apunhalada direto no coração. Foi um golpe extremamente fatal, aquilo. Aquela adaga da Bellatrix, a gente não sabe se era uma adaga trouxa. Tipo, uma lâmina trouxa. Provavelmente não. Porque a gente tá falando da Bellatrix, certo? A Bellatrix não teria um artefato trouxa. E outra, pra se salvar alguém, precisa saber, né? E se qualquer um soubesse, não existiria os Sinmungos. Não existiriam bruxos curandeiros, que são especialistas em salvar pessoas. Então, a Hermione era inteligente, sim, a Hermione era talentosa. Mas não é tudo que ela sabia fazer, entendeu? Então, o golpe do Dobby foi certeiro ali. Ele mal teve tempo de falar alguma coisa, sabe? Então, por isso. Próxima pergunta, do Brunin.alve. Cara, sim, o Dumbledore realmente falava com ele mesmo. Ele realmente achava útil. Na realidade, isso é útil mesmo, sabe, cara? Até vou deixar aqui uma reflexão. Converse com você mesmo, é muito bom. E conversar com você mesmo não é falar em voz alta sozinho, tá? Tipo, se quiser falar em voz alta também, fale. Mas, tipo, é muito importante a gente conversar consigo mesmo. E se entender, tentar enxergar coisas. Ajuda, é sério, ajuda mesmo. Ajuda, olha só. Siga o conselho, o exemplo de Alvo Dumbledore, é muito bom. Próxima pergunta, da Ludmilla Sescato. Por que o Dinotoma foi pego e levado pra mansão dos Malfoy? Ora, ele não voltou pra Hogwarts, né, porque a mãe dele era trouxa. O pai do Dino era bruxo, mas a mãe dele não sabia, né, ninguém sabia. Ele morreu antes de contar, porque ele era um bruxo. E o Dino vivia com a mãe dele, que era trouxa. E com seus meio-irmãos, que eram trouxas. Então, ele não voltou pra Hogwarts no último ano. Ele ficou hospedado na casa da ninfadora Tonks. E em uma ocasião, ele estava com o Ted Tonks e com o Duende. E eles foram emboscados por Comensais da Morte. O Ted Tonks e o Duende acabaram morrendo. O Dino foi capturado, foi pego, sequestrado. Eles cercaram eles pra saber do paradeiro do Harry. Pelo menos o Ted Tonks e o Dino, que eles sabiam que tinham relação com o Harry. E aí, por isso, o Dino foi sequestrado e colocado lá como prisioneiro na prisão, na mansão dos Malfoy, beleza? Próxima pergunta, Loran Moro. Salve, Caco! Salve! Bombatons é uma escola feminina e Durmstrang, masculina? Não, não é. Isso é um detalhe somente dos filmes, que eu não faço ideia porque eles fizeram isso. Mas Bombatons e Durmstrang são escolas mistas. Você pode ver mais muito, muito detalhadamente nos vídeos sobre as duas escolas de magia, tá aqui no card. Aliás, tá aqui a playlist das escolas de magia. Eu fiz vídeos sobre as escolas de magia, que a gente tem informações. Só não fiz de Hogwarts, porque, né, a gente tem muitas informações sobre Hogwarts. Tem a série dos fundadores, enfim. Clica na playlist aqui, que você vai ver muito mais detalhadamente a fundação da escola, todos os detalhes que se sabe. E a nossa última pergunta, mas não menos importante, é da Tawara Underline. Oi, Caco! Oi, Tawara, tudo bem? A Nagini poderia morrer de causas naturais, mesmo sendo uma horcrux? Abraço! Caraca, Tawara. Aí você me pegou, Tawara. E agora? Olha, eu acho que não poderia, porque o Voldemort não faria a horcrux na Nagini se ela pudesse morrer e a horcrux acabasse sendo destruída por isso. Então, eu acho que quando o Voldemort tornou ela uma horcrux, ele acabou também tornando ela, de alguma forma, imortal. Ela não podia morrer de meios convencionais, sabe? Ela foi morta com a espada de Gryffindor, porque tinha o veneno de basilisco ali, enfim. Mas eu acho que ela não poderia morrer enquanto transformada em horcrux, eu acho. Essa é a nossa última pergunta do Papo Furado, e eu vou responder tão vagamente assim. É, realmente é o que eu acho, sabe? Não faz sentido o Voldemort transformar a Nagini em uma horcrux se ela pudesse ser morta. A não ser que assim, o Voldemort se achava tão bonzão que ele realmente pensou que nada atacaria a Nagini. Não, senão ele não mandaria a Nagini em missões, ele mandava a Nagini em várias missões, mano. Não! Eu acho que ela não podia morrer, não. Eu acho. Isso é o que eu, Kako, sabendo do mundo de Harry Potter, conhecendo o mundo de Harry Potter, penso sobre. Eu acho que ela não podia ser morta, não, de formas convencionais. Nem podia morrer de forma natural. Então, é isso. Então, meu bruxo, espero que você tenha gostado. Não esquece, olha só, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no Caldeirão Furado. A gente se vê no próximo episódio. E até lá, Malfeito Feito! Tecadei Vbardi dramaticamenteira! Um segundo vídeo vídeo... Se inscreve lá... Legenda Adriana Zanotto